Dois postos de combustível da região do Vale do Rio Tijucas foram autuados ao serem flagrados com bombas desreguladas. O órgão não informou o nome dos comércios, apenas que um deles fica em São João Batista e o outro em Nova Trento. Conforme o PROCON, os equipamentos marcavam um valor diferente do que era colocado no tanque de combustível. A operação bomba suja aconteceu em todo o estado. No total, 33 autos de infração pela mesma irregularidade foram emitidos. E Sara foi o município que mais teve notificações, tendo 17 postos autuados. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, um posto foi interditado e multado em R$ 448 mil por ser constatado 68% de adulteração na gasolina, onde o limite é 27. Legenda por Sônia Ruberti